Olá, eu sou Cristina Salles, médica do sono, responsável pelo serviço de medicina do sono do Hospital das Clínicas em Salvador, Bahia, professora adjunta da Escola Baiana de Medicina. Qual a relação que existe entre sono e felicidade? Foi feito um estudo com adolescentes que dormiam bem, em torno de 8 horas e meia por noite. Esses adolescentes foram submetidos a três situações. Eles podiam dormir inicialmente apenas 5 horas, depois 7 horas e meia e finalmente 10 horas. Durante os dias em que esses estudantes dormiram apenas 5 horas, observou-se que eles apresentavam-se mais deprimidos, irritados e confusos. Ao passo que, quando dormiam 7 horas e meia e 10 horas, eles tinham maior sensação de felicidade. Logo, oportunidade de sono a todos para a saúde global, corresponde a passos em direção à felicidade. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.